Fala pessoal do Youtube, beleza com vocês? Aqui é o Samuco17 falando com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje não será de flogão, mas sim De vídeos assim... De vídeos né? Aleatórios Vou falar pra vocês, olha só essa vista Tá focado no sol? Olha só que maravilha É assim por diante É sabadão Primeiro de junho né? Épo do frio É a época mais esperada do povo Vou mostrar pra vocês também a BR460 Foi pavimentada dois anos atrás Essa paisagem também é linda essa paisagem É assim por diante Hoje o céu tá bonito pra tirar foto Que hoje amanheceu frio né? É pessoal, agasalha e vem Agora é época do frio mesmo né? É época da geada É época do povo dormir até mais tarde De quem não trabalha De quem não trabalha É assim por diante Meu caminho é pra lá agora Aqui na bikezona Bike Calói Daqui um tempo ela vai ser modificada né? As peças dela já tá no gasto E assim por diante Vamos né? Vamos né? Não, passeato de bicicleta Exatamente eu tô gripado Ficou pra se eu surrar um pouco aqui galera É porque eu tô resfriado mesmo viu? Não tô brincando não Já gravei vídeo uma vez andando de bicicleta Você vai ver esse caminho Mas a estrada era bem né? Complicada na época né? Bom, hoje é um dia diferente né? Veio que o asfalto tá Tá modificado ó Não tem que as buraqueiras Igual eu tinha antes O asfalto passou a ser renovado Acho que foi em 2022 Não lembro E continua Você vê que tem buraco nenhum E é bom pra andar de noite também pessoal Porque né? Tipamente era muito ruim andar de bicicleta a noite Nesse asfalto aqui Por causa dos buracos E era muito ruim Mas hoje pra andar sossegado ó Aí meu amigão aí ó Clientes do Gui Ele é o cara que corta o cabelo Das molecada Aí ela que deixa o cabelo na régua Corta o cabelo só com ele viu? Eu corto meu cabelo com ele É pessoal Eu vou cerrando o vídeo por aqui Fixa outra paisagem aqui ó Paisagem pro lado de São Paulo Até parar a bicicleta Porque eu não consigo segurar o guidom com o celular E cortar a mão no guidom Então por isso que eu vou parar É assim Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Me ajuda a chegar a 700 inscritos Ainda esse ano Até mais Até mais Tchau Tchau